Mais um campeão aqui, japa medalha no peito, Edivan, mais um título conquistado e melhor ainda diante da sua torcida na casa do Vasco. É, graças a Deus, tenho que agradecer muito a Deus, meramente, depois da minha família que com certeza me ajudou bastante, né? E essa torcida maravilhosa do Vasco que merece tudo isso. O que foi mais difícil nessa conquista? Tudo, né? Acho que muita gente contra a gente, a própria imprensa, né? Mas nós conseguimos superar tudo isso e mais uma vez conseguimos o título.